Vai gravar uma música aqui pra gente, um louvorzinho aqui, vai! Posso ouvir a tua voz, bem mais doce do que o mel, que me tira desta cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremato, vento forte que passou, já vivi tantos períodos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas, e amar os seus limites. Não é doença, nem culpa, quem fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para o que nele creio.